O acidente deixou o trânsito no anel viário parcialmente interditado. O motociclista Ricardo Silva Rosa, de 45 anos, seguia no sentido BR-153 para BR-060 quando bateu na traseira do caminhão que se preparava para entrar na rua lateral. O acidente aconteceu por volta de 6h30 da manhã. O corpo de bombeiros foi acionado e constatou o óbito do motociclista ainda no local. Meu tio está ali estirado no chão, desde as 6h40, 6h25 mais ou menos do acidente e estava vindo do trabalho e indo embora para casa, tadinho. Ricardo era funcionário de uma empresa de segurança e estava indo para casa após o turno de trabalho quando se envolveu no acidente.